A aventura de hoje começa no Pequeno Castelo. O Pica-Pau Você precisa tricotar! Eu gosto de tricotar. É o meu hobby. Por que ele tem que ser tão barulhento? Alguém está mal-humorado. Não é mal-humor. É tédio. Talvez você precise de um hobby, tipo colecionar selos. O que é colecionar selos? Você coleciona selos e os guarda em um livro. Por que alguém iria querer fazer isso? Que tal avistar os trens? Você observa os trens e anota os números deles num livro. Ninguém vai querer fazer isso. Ou pode avistar aves. Não diga nada. Eu olho as aves e anoto em um livro. É, mais ou menos isso. Eu amo aves. Por favor, experimente, papai. Ah, certo. O que eu faço? Vai precisar de binóculo, um distintivo de observador e, é claro, um livro. Bem-vindos ao mundo da observação de aves. Procure as aves e depois registre neste livro. Está bem. Vou experimentar. Ah, uma ave! Que tipo de ave é essa, papai? Ah, é um pinta-roxo. Sim, é mesmo. E fui eu que a vistei. Até que é divertido. Ah, olha outra ave. Como ela é, papai? Ah, ela tem um bico longo e pontudo. Ah, é um pica-pau. Uma ave muito especial. Posso ver também, papai? Sim, Holly. Oh, o pica-pau pousou na grande árvore dos duendes. Ah, quer suco de laranja? Sim, por favor, mãe. Ah, rápido! Saiam todos! É um terremoto! Vamos, corram! É um terremoto! Não é um terremoto. Não. É pior do que um terremoto. É um pica-pau. Ele está estragando a árvore. Ele fez um buraco. Ele entrou. Não está na minha casa. Ah, não está na minha casa. Está empirrada. Deixa, filho. Vou tentar. Acredito que achamos o pássaro. Todos mantenham a calma e nada de pânico. Todos para fora! Olá, Ben! Oi, Holly. Tem um pássaro na nossa árvore. Sim, eu o vi primeiro. É um pica-pau. É isso mesmo. Eu não sabia que Vossa Majestade se interessava por pássaros. Ah, sim. Sou observador de aves, meu distintivo. Então, que bom que você apareceu. Nós precisamos de toda ajuda que vier. Leve-me até a ave. Graças a Deus está aqui, Majestade. O pica-pau está em nossa casa. Está fazendo um ninho. E logo haverá ovos. E quando eclodirem, haverá filhotes de pica-pau para todo lado. E filhotes de pica-pau são extremamente raros de avistar. Fantástico! Quando eclodirem, eu posso voltar e registrá-los no meu livro. Ele tem que sair agora, antes que bote os ovos. Ele não pode sair. Eu quero avistar os filhotes. Esta árvore é para duendes, não para pica-paus. Nenhuma criatura que faz ninho deve ser perturbada. Essa é a lei. Ah, é? Ah, agora é. Por ordem real. Ah, está escrito. Então nós temos que obedecer. Duendes não violam leis. E somos duendes. Esplêndido. Então está resolvido. Posso ficar aqui e observar o pica-pau com o Ben? Sim, Holly. Eu tenho mais aves para avistar. Pronto. Tudo limpo e arrumado. Ah, o que é isso? É só o piste, Baba. Estou tentando atrair umas aves raras. Não varra. Tenho certeza, Majestade. Cuidado para não atrair um rato. Olha, Holly. Ovos. Ah, estão quebrando. Passarinhos. Olá, eu sou o Ben. E essa é a Holly. Ah, eles são tão fofos. Fofos. Seriam mais fofos se não estivessem aqui. Estão saindo. Acho que estão tentando voar. Mas eles não sabem voar. Eu posso ensiná-los. Fadas são boas em voar. E como pode ver, eu sou uma fada. Certo, certo, passarinhos. Podem me imitar. Voar é mamão com açúcar. Ah, que pena. Eles não estão me imitando. A gente podia começar com algo mais simples. Como você aprendeu a voar? Eu voo desde que eu era um bebezinho. Não me lembro da minha primeira aula de voo. Vamos começar batendo as asas. Assim. Eles estão imitando você. Agora, mais rápido. Agora, pulem. Estão voando. Legal, Ben. Você os ensinou a voar, mesmo sendo alguém que não sabe voar. Tchau, pássaros. Lá vão eles. Adeus, passarinhos. Ah, não me diga que está com saudade. Não, é que entrou um cisco no meu olho. Os ovos já eclodiram. Eu quero registrá-los no meu livro. Eles foram embora, papai. Eu ensinei os filhotes a voar. Ah, filhotes de pica-pau são aparições raríssimas para um observador de aves. Mas você perdeu. Não é justo. Agora eu não vou avistar nada de bom. Alô? Ei, Tisto. Tem um ninho muito estranho aqui no castelo. Um ninho? Estou indo imediatamente. Babá, onde está o ninho? Está no meio da cozinha. É um... Não diga, babá. Eu quero ser o primeiro a avistar. Puxa, é um ninho bem grande. Não pode ficar na cozinha. Babá, minha lei diz que nenhuma criatura que faz ninho pode ser perturbada. Mas é um... Calada, babá. Esse é o meu hobby, não o seu. Eu vou identificar. Ah, ele tem olhos redondos. Olhos redondos? Hum, pode ser o melro de olhos redondos. Ahá, parece ser raro. Ah, ele tem bigode. Bigode? Bom, pode ser o tordo de bigode. E ele tem uma cauda longa e escamosa. Cauda escamosa? Essa ave é tão rara que nem eu sei qual é. Eu descobri uma nova ave. Ela se chamará ave rei Tisto. Como vossa majestade queira. Mas eu não quero esse roedor feio e fedido na minha cozinha. Babá, isso não é jeito de falar da ave rei Tisto. Temos que deixá-la botar seus ovos em paz. Acho que ratos não botam ovos. Ratos? Um rato! Ah, você tem ratos. Lever-se dele. Sim, xô, xô. Saia já daqui, seu rato nojento. Não, majestade. A ave rei Tisto deve ter permissão para ficar. O quê? A sua lei diz que nenhum animal que faz ninho deve ser perturbado. Eu disse isso? Sim, papai. Bem, ah, talvez a lei queira dizer, ah... Deixe-me ver esta lei. Pode ver, porque está escrito. Não há nada que possamos fazer a respeito. Como rainha, eu declaro esta lei boba abolida. Agora, tirem esse rato do meu castelo. Ah, babá plan, você fala ratês. Peça para ele sair, por favor. Hum, como é que se diz queira sair? Ah, é... Saia da minha cozinha! Ah, babá, você feriu os sentimentos do rato. Acho que posso viver com isso. Ah, por que tricotar tem que ser tão barulhento? O quê? Papai, é incrível! Os bebês pica-pau estão aqui. Agora, você pode registrá-los no seu livro. Ah, sim! Maravilha! Francamente, querido, por que o seu hobby precisa ser tão barulhento?